O Mar de Esfora Sangrena Uma faca, um carro escuro, um time de trinta e oito E um balaché que o escuro, uma goiata assaltada Com o mesmo prego seguro Ao não tentar que o triste, seu bolo já não existe Só a saudade persiste, daquele gaúcho escuro E o pensamento baqueiro, perdido no Ipipi Relembro a todos os trazes, e cora sem a descrever Quando o montador travado, era sempre um amorinho E a lua derrota toda, sonhava que era bonito A lua derrota toda, sonhava que era bonito E a lua derrota toda, sonhava que era bonito E quando a luz se espixa, contigo em sua manovia Depois da tarde do vento, sofrido na silêncio E quando os aparelhos, decoram os trazes E se na lua derrota estrada, o mundo abenado a estrada Com as luzes, decoram os trazes E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito E se na lua derrota, sonhava que era bonito ensaiar mais aí, mais algumas pra você participar com a gente, sempre é uma honra ter um amigo como você, viu? Com certeza, muito obrigado, pra você e a todos vocês. Obrigado.